Música Já de volta com a sua revista eletrônica diária, agora vamos falar em sustentabilidade. Inovação em tecnologia alemã foi o tema do EcoGerma. O evento reúne especialistas alemães e brasileiros para discutir os principais desafios para o desenvolvimento sustentável na região. Vamos conferir na reportagem. O conceito de sustentabilidade está diretamente relacionado ao desenvolvimento econômico e material, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro sem agredir o meio ambiente. Por este motivo, inovação tecnológica alemã no estado do Amazonas foi o tema escolhido pelo Congresso EcoGerma Manaus. O Congresso tem por objetivo difundir o intercâmbio entre empresas da Alemanha com empresas aqui no Brasil. Este ano, escolhida a região norte. Já foi realizado o primeiro em Belém e agora ele está aqui na capital amazonense. Ele vem para discutir temas como sustentabilidade, energia sustentável e também energia de eficiência. O contato entre culturas de diferentes países foi peça fundamental para agregar experiência, tanto de visão de mundo como profissional. É uma troca para os dois lados. Como um participante falou, é bem emblemático. Ele disse que podemos chegar aqui com uma certa tecnologia que foi desenvolvida em outro lugar, mas ela tem que ser adaptada aqui ao lugar. Então, quando fez a primeira experiência com alguma tecnologia aqui no lugar, depois volta para adaptar e melhorar. O foco do Congresso foi em potenciais investidores e parceiros que possam fornecer tecnologias inovadoras para o desenvolvimento sustentável do estado, como por exemplo, esta turbina apresentada por uma das empresas. Então, esta turbina é uma turbina hidrocinética, então ela funciona com a velocidade das águas que passam pelo gerador desta turbina no meio. Dependendo da velocidade da água, ela gera uma certa quantidade de energia. Em 2002, ela foi instalada num projeto da FAS, no Rio Madeira, baseado nas experiências que nós tivemos lá. Todo o design da turbina foi modificado e foi adaptado para essa região. E agora a empresa volta com esse novo design, querendo implementar e instalar a turbina aqui no Amazonas. Outra tecnologia desenvolvida para a região amazônica foi a de um balão de gravitação, movido a hidrogênio, que faria o transporte de cargas de navios ancorados em lugares que não possuem portos. O balão, amarrado por cabos de aço e ligado a motores de um ponto a outro, faria o transporte de cargas suportando pesos, como por exemplo, de um carro, como explica melhor o representante da empresa. O sistema, esse balão de gravitação, permite que em qualquer ponto da Amazônia você possa carregar um navio ou desembarcar qualquer mercadoria mais pesada, sem precisar de uma infraestrutura no local. Por meio de inúmeros eventos realizados em todo o Brasil, a temporada mostrou ao povo brasileiro as mais diferentes faces da Alemanha. Então a ideia é juntar empresas alemães com empresas brasileiras. E durante estes dias, você telespectador do AmazonSight, em especial, aqui do nosso programa Amazônia Agora, também no estilo de vida e no esporte Amazônia, a gente faz o programa aqui de dentro da Casa da Ciência, que está localizado aqui no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E amanhã vai acontecer um evento muito importante aqui para o Bosque da Ciência, que é o Circuito da Ciência. E aqui ao meu lado está o Jorge Lobato, ele que é o coordenador aqui do Bosque, e vai falar para a gente, vai convidar o pessoal daí de casa e falar também um pouquinho do Circuito da Ciência, que vai estar acontecendo amanhã, e a gente também vai estar fazendo um programa bem bacana para você. Jorge, boa tarde, seja bem-vindo ao Amazônia Agora. Boa tarde, boa tarde, Amazônia. É com muito prazer, muita alegria, né? Uma grande caravana em prol da popularização da ciência. Amanhã o Bosque da Ciência recebe cerca de 400 estudantes da periferia de Manaus, dizendo que é um projeto que proporciona principalmente essa integração do IMPA hoje, dessa boa relação com a sociedade, e que nesse grande espaço, que esse grande museu ser aberto, vai se transformar numa grande sala de aula, debatendo uma série de importâncias sobre a Amazônia, sobre sustentabilidade, sobre preservação do meio ambiente. Então, tudo preparado, né? A grande caravana amanhã invade, assim, o Bosque da Ciência com muita alegria, né? São crianças na faixa etária de 10 a 15 anos, e onde a gente vai proporcionar um grande movimento em prol da popularização da ciência. O Bato já está sendo montado ali fora, os estandes, né? Quem vier aqui, qual tipo de... Quais assuntos que vão ser abordados? Tem área da saúde, tem diversos outros. Fala pra gente. É verdade. Cerca de 30 exposições, né? Além de oficinas educativas, não só pro público direcionado, que vai ser os estudantes, mas também pra toda a população, para os turistas que estão em Manaus, visitando diariamente o Bosque da Ciência. Então, o grande movimento é difundir o conhecimento das pesquisas. Então, vai ter tendas com invertebrados vivos, vai ter informação sobre gestão de recursos hídricos de água na Amazônia, a área é na área da ciência da saúde, as endemias. Então, na verdade, são vastas informações a respeito sobre as informações das pesquisas realizadas aqui na Amazônia. Então, na verdade, o Bosque da Ciência Amanhã proporciona um grande movimento em prol do conhecimento que vai fazer a diferença de quem visitar amanhã o parque. E essa já é a terceira edição desse ano? É a terceira edição. Esse projeto comemora 15 anos agora, em 2014. E, na verdade, nós realizamos 10 edições por ano. E amanhã a gente completa a centésima, quadragésima, terceira edição desse projeto, que é um projeto extremamente importante para a cidade de Manaus. Em segunda-feira tem uma homenagem, não é isso? É, a gente recebe uma grande homenagem, né, pela contribuição de um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui, muda uma cidadania, né, a cidadania do bem, ambientalmente falando. A gente eleva o conhecimento dos estudantes da cidade de Manaus. E a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Meio Ambiente, oferece um prêmio a esse projeto. E, na segunda-feira, a gente vai estar recebendo isso na Assembleia Legislativa. Ok, Lobato. Muito obrigada mais uma vez por vir aqui ao Programa Amazônia Agora. E, por onde foi feito esse convite, o pessoal está participando do Circuito da Ciência Amanhã. Obrigado. E a gente continua nessa grande parceria. Ok, obrigada você. Tenha uma boa tarde. E agora eu tenho uma nota de pesar para dizer, para falar aqui no Programa Amazônia Agora. O ex-presidente da AFEAM, Pedro Falabella, faleceu na noite desta quarta-feira, aos 71 anos, depois de sofrer uma parada cardíaca. Ele foi vítima, ainda na madrugada de segunda-feira, de um deslocamento da aorta abdominal, sendo internado no Hospital Beneficente Portuguesa, em Manaus. Chegou a passar por uma cirurgia que durou quatro horas, mas houve infecção generalizada e falência múltipla de órgãos. Falabella nasceu em Urucará, onde foi prefeito por cinco mandatos e era economista e artista plástico. Deixa a esposa Sheila e os filhos Raquel Gisele e José Falabella Neto. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri